Devassa apresenta Porto Weekend, 7 e 8 de setembro. Porto Seguro vai receber as melhores atrações do Brasil. Dia 7 às 22 horas. Shows com Fit Dance, Guga Ghisalini, Parangolé e Aviões. Dia 8 às 22 horas já separa a fantasia, porque tem Fit Dance, Chiclete com Banana e MC Levinho. Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar, tá de paz. Vendas e informações, acesse www.portoicam.com.br. Tchau.